Salve, salve família, filho e mesa, mais um videozão pessoal, o video de hoje é o seguinte mano, vou buscar o novo carro do meu tio na loja, meu tio comprou um carro novo lá, vou lá buscar, o carro é quase 0KM, carro top E aí, vai ficar top ou não esse carro aqui na minha garagem, e ele tá no trabalho, no pleno sabadão né, ótimo sabadão pra vocês Tem um final de semana massa né, um final de semana top pra você toda da sua família aí Desvista bastante no final de semana né, e aproveita também galera, vai na descrição, vai baixar meu joguinho aí, ou então você vai na Play Store, baixe lá, carros baixos Morou, é meio tá macho jogando lá, dá essa força pra nós aí, tô ansioso pra buscar o carro do meu tio mano, eu tô mais ansioso do que o dono do carro né Ele já comprou o carro né, pagou, só que ele comprou pela internet, ele disse que nem foi lá ver o carro, dei confiança na loja, comprou no site Conversou com o dono da loja certinho, fez o Pix, pagou, aí só esperar o documento sair no nome dele, já foi né, pra mim ir lá buscar o carro Mano, vai ser top, vai ser top, vai ser top mesmo Só que eu vou chamar um táxi, só pra vir me buscar aqui em casa, que é melhor né, chamar um táxi, pra não chegar lá de táxi Vou amanhã eu ir com a caminhoneta, não tô com a caminhoneta pra lavar Só vou deixar a S10 no posto pra lavar né véi, ainda vem sujona por dentro Até pelo cachorro dentro da S10, que eu levei uns cachorros da minha prima aqui dentro do carro Tá cheio de pelo né, ainda tá na lavada top E quem tá ansioso mano, pra o SEB voltar pra novidade do jogo né, pra ter atualização Se eu sei mano, que quem não voltar vai esbanjar o jogo do SEB né, que vai atualizar o Elite Motovlog O rebaixo da Elite Brasil Clássico, essa versão do jogo aqui que é o REB né Aí depois a versão online, tem tanta coisa no jogo pra vir né, várias melhorias Por enquanto o jogo não vai ter atualização, porque o SEB tá de férias tá O SEB viajou pra um lugar aí fora do Brasil, nem sei o nome direito, que é... Não vou nem falar mano, nome estranho, nunca tinha visto aquele país no mapa né Só viu porque o SEB postou lá, no Instagram já foi né, tô meio rouco Gritando minha hora da gripe aí, mas toma aí de pé né pai Isso aqui pros caras daquele talento, dá uma lavada, deixa top Eu não gosto muito da casa, não lava jato não, mas... Aqui os caras da uns talento top, eu não mando bater produto bravo né, que daí fica a pintura do carro Aê, subir essa ideia zona bruta aqui ó Será que eu subo de primeira pai? Esqueça tudo pai, aqui é piloto né Desliga bruta, deixa aí os caras bater aquela água top, bater aquela VAP Aqui na monstra se estiver pronta né Já estamos de volta pra vocês hein, vamos lá, vamos buscar o carro do Coroa, partiu, partiu Cara, chegou bastante carro de luxo aqui na loja, bastante, bastante mesmo O dono de carro tá perguntando se eu não queria comprar um carrinho novo Não mãe tá, a crise tá brava pra tá comprando um carro né Aí fica meio que puxado comprar carro novo agora, então tem que dar... Uma calminha, dá uma calminha né, depois nós compra um carro novo ó Entra aqui ó E aí véi, qual vocês acham que é o carro do Coroa aqui ó, meu tio Uma Evoque né, essa Evoque é bonita cara, mas é um carro que destaca muito na rua né Chama bastante atenção, não dá pra você andar discretamente ó Você é doido, botar uma Evoque dessa preta e uma verde dessa aqui ó Certamente né, lógico a verde vai destacar mais mano Chama muita atenção, de longe você já viu a Evoque verde né Tem aqui a Porsche top né, duas Porsche azul Esse aqui é meio que um azul bebê, esse aqui já é um azul mais forte né Olha aí ó Camaro também, Camarozão vermelho ó E lá no final tem um S8zão aqui ó Qual desses carros que você acha que é que é o S8 É o Camaro, a Porsche, a Evoque Vamos lá E na verdade cara, ele não me falou que carro é né Ele não me falou que carro, ele falou que era surpresa pra mim também Eu vou falar aqui com o vendedor, com o dono da loja pra ele me falar Qual carro que é o carro do meu tio tá Eu vou chutar aqui qual vai ser o carro do meu tio Ele falou que gosta muito de carro V8 né Então pode ser o Camaro Ele falou que eu também gosto de carro sedã, aqueles carros compridão Então pode ser esse aqui ó Pode ser esse aqui ó E aí, você acha que é qual, o Camaro ou o S8? Vou falar com o dono da loja aqui Aí já já tomo de volta pra vocês Demorou pra sair da loja Com um carro novo do meu tio Em um, dois, três Meus amigos, tudo certo Vocês não vão acreditar, a nave que o meu tio lançou Fiquei feliz por ele Fiquei feliz por ele Lançou uma nave top mano Partiu pegar o carro do meu tio Em um, dois, três Calma aí, não é esse aqui não Nada mais, nada menos que o S8 Usão brabo né Aí ó, comprou o S8 Parabéns tio Quero usar muito rolê com esse aqui ó O carro tá zero mano Lá pra internet esse carro aí ó Novo, 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 novo mesmo Que doido velho Funciona Mano, esse aqui tá chave velho Esse tá chave nego Olha aí ó Rapaz, pelo menos tive um gostinho né Tirar a nave dessa da loja ó Vou tentar tirar uma foto aqui velho Tentar tirar uma foto da hora aqui Mais pra cá um pouquinho Isso garoto, aí ó Só na veia top né Calma aí Tá, mas a pessoa tirando o carro do meu tio da loja E bati o carro Aí vai dar ruim né Nem seguro tem ainda Aí vai querer infartar o tio no trabalho né Agora vou falar pra vocês mano Esse carro é top Vem com a dirigir uma barca dessa aqui Eu já dirigi, eu não lembro Não lembro não se que não né O tal do S8 É chave, chave, chave de enquadro mesmo Não esqueça tudo ó Pra quem gosta de um carro sedã mesmo Aqui é um sedãzão bem top né Bem compridão ó Olha aí mano Ó a pintura desse carro Esse carro tá muito Mas muito bonito Olha pra isso velho Mano É uma barqueira O carro é uma barqueira Pra aí velho Primeiro rolê do carro vai ser eu Descer a janela aqui Dessa janela né Dessa janela Pra mostrar quem tá dentro da foguete Esqueça tudo né Pra dar um peido aqui dentro Tá com as janelas abertas né Olha pra aí velho O volantão da nave ó Ando num carro desse aqui Tá com apenas que é 7.000 km rodada Tá zero velho 2021 7.000 km rodada né O carro não rodou nada velho Puxou na padaria Comprar pão e voltou Olha a interna A buzinada do monstro ó E o tetão E o tetão E o tetão Calma calma aí Nossa Olha o tetão Olha o tetão Esqueça tudo mano O tetão dele é só uma janelinha né Ele não abre não Só uma janelazinha Eu sei que ele abria Você ligou? Mas é top Mas é top O carro né E o porta mala tem espaço A porta mala é grande Dá pra colocar um somzão top Porta mala é bem grandão Ele é bem Fundo o porta mala né Porta mala é gigante Vou colocar um som grande aí Vou colocar um som grande Carro novo mano Carro top né Não vou ficar andando Com o carro dos outros Tem que ver se a S10 Tá pronta ali no posto né Vou deixar o carro ali em casa Aí vem no posto Buscar a S10 on né E deixa o like Para fortalecer nós aí Não sei que os vídeos originais Do Heber é meio chato né Mas Nós estamos gravando Para não criar quanto é vídeo Fake né Vídeo enganativo Mas estamos na luta aí Esperar o jogo atualizar Para os vídeos voltar a engajar né Que da hora aí ó Bora que bora Só para o meu jogo mano Talvez não saia a atualização Nesse final de semana Porque ele tá bravo Tá dando fazendo Esse instrumento de troca de roda Aí Tá bravo aí Para dar renação Configurar toda da roda Mas vamos ver Daqui para domingo aí Que Deus abençoar Pode sair a atualização Do meu jogo moro E é isso aí Finalizar por aqui Guardar o carro do titio aqui ó Deixa bem guardadinho Quando ele vem do trabalho Vem direto aqui para casa Pega o carro dele E já parto para casa né Passar o final de semana Com foguetão novo pai Vem Deus Não consegue lançar um carro Na vida real também né Tanto como eu Ou vocês também Sonha com o seu sonho né Só correr atrás mano Quem luta conquista né Demora Basta dificuldade mas É isso aí Não desisti Falou Valeu Fui Macha que macha E isso é tudo P-p-p-p-p-p-pessoal